E aí pessoal, tudo beleza? Souza Pinturas com mais um vídeo Pessoal, olha que efeito marmorato lindo Vou estar fazendo o passo a passo e mostrando pra vocês Efeito marmorato trincado, sem lixa e sem o polimento Olha o brinco, olha, mostra lá Olha que lindo esse efeito marmorato Vou estar mostrando pra vocês como é que faz o passo a passo completo Mostra bem aqui, olha os efeitos trincados do marmorato Olha o brilho, sem lixa, como eu falei, e sem polimento Olha, lisinho Vamos aprender como é que faz esse efeito marmorato Pessoal, vou estar usando o efeito marmorato Da coral Na cor navios ao mar Você vai encontrar no catálogo da coral Produto muito bom Hoje está usando marmorato Desenpenadeira E espátulas E um pano pra fazer a limpeza Pra chegar aquele efeito que eu mostrei pra vocês E um secador de cabelo Beleza? Bora passo a passo Agora vamos à aplicação Qual é o segredo? Primeiro é de mão, nós vamos passar ela bem carregada Vou mostrar pra vocês Que é onde vai aparecer a parte dos efeitos trincados Bora lá Presta atenção nos detalhes Ó, tô passando ele com bem excesso Tô passando ele com bem excesso Tô passando com bem excesso Isso só na primeira de mão Será que nós conseguimos chegar naquele efeito? Naquele brilho? Vamos descobrir E os trincados? Como é que é feito? Vamos descobrir Ó, tô passando ela com excesso Pode fazer a aplicação lá Desenpenas é bem Esse é o processo, pessoal Tô passando ela com bem Bem excesso a massa Depois vamos dar uma acertadinha nela Aí nós vamos fazer a parte dos efeitos Primeiro de mão vai bastante massa Só que a segunda e a terceira de mão Vai pouquíssima massa Ó, como dá pra ver no vídeo aí, ó Eu tô fazendo a aplicação com espato Mas pode fazer com a desempenna Tô fechando aqui já Vou mostrar agora o segundo passo pra vocês Eu vou terminar de fazer a aplicação dela E vou aparelhar a massa Pra não ficar tão alto Pra não ficar tão desigual Vou dar uma acertadinha na massa Tirar a rebarba maior Pode deixar ela assim, ó Que esses efeitos vão aparecer tudo no fundo e embaixo É aí que dá aquela beleza do efeito marmorato trincado Se a parede sua for grande Daí tu estica um pedaço E já vem fazendo esse processo Pode fazer por parte Pra não secar Fechando as partes Eu pegou menos Pode fazer escolha de pena também Pessoal, agora eu vou aproveitar que a massa tá molhada Vou fazer aforçamento da secagem da massa Onde que faz os trincos da massa Beleza Eu uso o secador de cabelo Mas tem o soprador É industrial Elétrico Certo? Esse é mais indicado Ainda que é melhor aí Beleza? Vamos lá Antes que a massa seque Use ele no quente Posso secar Ó, já tá aparecendo Os trincos nele Como dá pra ver Já tá aparecendo A parte dos trincados Se fosse com o soprador industrial Ele abria mais ainda Beleza? Vou acelerar aí o processo Pra poder conseguir fazer os trincados Beleza? Feita a parte da secagem Com o secador Como eu expliquei Agora eu entro com a parte da desempenna Fazendo já um espelhamento E quebrando as rebarbas Que é muito importante Pra ficar o efeito Então é assim que faz Se tu quiser Tu pode girar ela só assim Aqui já vou quebrando as rebarbas Abrindo um certo brilho Vou marcando bem Porque esse aqui Vai ficar o fundo Aquilo que vai aparecer Bem no No efeito Lembrando Que essa parede Eu quero deixar Bem próximo Ou igual a esse daqui Olha que lindo Desse jeito Eu quero deixar Com esse brilho Com esses Esses trincados E esse é o primeiro processo Quanto mais eu marcar ele embaixo Mais vai aparecer o fundo Olha o brilho Que abre Cuidar com as partes Que estão molhadas ainda Que as vezes fica Olha só pessoal Já dá pra perceber Que tá abrindo o brilho Isso vai realçar Muito bem o fundo Lembrando aí Se você for fazer Um efeito marmorato Aqui é um painel novo Que eu tenho Olha só Lá também Eu vou estar fazendo também Então eu fiz aqui Pra ficar um painel Coloquei fitas Pra poder fazer O recorte certinho Só com as fitas Que você vai conseguir Agora pessoal Como dá pra ver Olha o brilho Que ficou já Já tá bem lisinho Já vem tirar bem As rebarbas Agora vamos Na segunda demão Essa demão É bem raspadinha Certo? Só pra cobrir As imperfeições Daí Você quando estiver fazendo Tem que ver Se há necessidade De manter Ser demão Ou só fica Com a segunda demão Mesmo Essa demão Seca bem mais rápido Mantendo a ferramenta limpa Olha como seca rápido E finalizar Pegar mais massa Vai bem menos massa Seguindo de mão Procurei não deixar a rebarba Agora essa demão Não pode estar deixando a rebarba É só pra nivelar A superfície Se a seguradora Ficar boa Não precisa de uma terceira E se tiver uma terceira É algo muito bem raspado Pra não perder O efeito embaixo Que é o que vai Destacar bem Agora Vou esperar secar Coisa de Uma hora Tá seco E eu volto Com o espelhamento Nessa demão aqui Beleza? Está seco A segunda demão Agora nós voltamos Vamos fazer o polimento Com a própria Desempela E a gente vai dar Uma terceira demão Pra deixar mais Nivelada ainda A superfície E o manchado Ficar bem baixo É assim que faz O espelhamento Agora vai aparecendo O meu trabalho Esse é um efeito marmorado Profissional Marmorado Tudo trincado Na cor azul Mas dá pra fazer Nas outras cores Também No vermelho Que fica bonito No verde Olha como vai ficando Já Se você gostar Assim Pode parar E eu vou dar Mais uma terceira demão Pra deixar bem Nivelado A parede Pra não ficar Nada de ressalto Olha o brilho Está abrindo já Muito show Esse efeito Sem lixa E se quiser Não precisa passar A cela Porque o brilho Já abre Fica top Agora a gente vai A aplicação Da última demão Bem raspadinha Pra tirar Algumas imperfeições Pra deixar 100% liso Lembrando Se você quiser Deixar assim Já está muito lindo Só que eu vou Passar mais uma terceira Pra tampar Alguns Alguns Mulherzinhos Pra deixar mais Nivelado ainda Mas é uma demão Bem raspada Está feita A terceira demão De aplicação De massa E agora eu volto Com o espelhamento De novo Agora vai abrir Mais brilho ainda Aí eu vou mostrar Pra vocês O resultado final Aproximar bem A câmera Pra vocês Verem os detalhes Beleza É o mesmo processo Espelhamento A próxima Finalizado o efeito marmorato Aí como eu expliquei pra vocês Mostrando os trincados Sem lixa E sem polimento Vou aproximar mais, como a gente já deu pra ver o brilho O efeito marmorato profissional Você fazer aí na sua casa Você apresentar pro seu cliente aí Amigo pintor Fazer no quarto de um menino aí Numa sala mesmo, você que gosta bastante de azul Fica muito show, cara Se vocês quiserem também, eu vou estar trazendo também A parte da aplicação da cera e o polimento Eu não acho que é necessário Mas se você quer dar mais brilho E deixar com uma proteção a mais Faz a aplicação de cera em color E o polimento com a politriz Beleza? Eu agradeço, se você gostou Deixa o seu joinha, se inscreva no canal Comenta aí o que você achou Forte abraço, suas pinturas Vou mostrar os detalhes pra você Fica um... Tipo um 3D E fica lisinho, cara Muito liso Fica Sem lixo Olha lá os trincados embaixo Como mostrei pra vocês aí Como é que faz Olha que efeito marmorato Show Olha que liso Sem relevo 3D mãos Aplicação simples E um belo de um trabalho Até fica parecido com aqueles Estuco veneziano Tchau 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 Tchau